A feira Zero Grau só começa na segunda-feira, mas os preparativos estão a todo vapor. A Roberta é uma das organizadoras e cuida para que tudo saia conforme planejado. São vários expositores, são mais de 300, que representam 1.500 marcas. Então o lojista está vindo para cá para comprar, porque afinal trabalha com moda. E graças a Deus os números dos setores estão ótimos. O Jorge, que tem quatro lojas de calçados, veio de longe para conferir as próximas tendências do setor. Nós viemos para cá, para a feira, na verdade um elo dessa feira muito importante. A feira Zero Grau, que vai acontecer aqui no Serra Parque, em Gramado, deixa os lojistas um passo à frente. Isso porque as coleções de calçados que vão ser expostas por aqui, são só para o ano que vem, para as estações de outono e inverno. O Igor, que é gerente de vendas de uma das mais de 300 marcas que serão expostas, falou sobre a expectativa. É muito boa, viu? A gente teve um ano de instabilidade, a gente não sabia ao certo o que ia acontecer, vinha de pandemia, mas as apostas foram grandes. A feira vai acontecer entre os dias 21 e 23 de novembro. Aos lojistas interessados, ainda dá tempo de se inscrever e vir a Gramado conferir o que será tendência para o ano que vem. Aqui é uma vitrine onde os lojistas e compradores internacionais vêm para realmente olhar o produto e comprar.